Autoriza Roberto Nunes, Morgado, começa o jogo do Morumbi. São Paulo vai com tudo pra cima no primeiro lance. Nelsinho na primeira bola. Ele e o Pita, os dois que chegaram hoje de manhã, que levantaram a medalha de ouro no Pan-Americano. Capitão Wagner rasgou lá atrás do time do Palmeiras. Aí lateral para o São Paulo, primeiros movimentos, Pita bate na bola. Nelsinho. Dario Pereira trabalha atrás. Tentativa de jogada lá pela esquerda, é a primeira falta do jogo. Ditinho chegou marcando, chegou duro. Morgado marcou. São Paulo tenta ser ofensivo logo no início do jogo. Pita na cobrança. Tenta descolar a jogada com o Nelsinho. Ditinho bem em cima dele, tomou na boa. Aí a bola enfiada para frente para ninguém. Chegou Dario Pereira. Bota no chão, Pita, toca de lado. Perivaldo tenta o primeiro lance. Outra vez a pauta em cima dele. Pita, chegou a te surpreender a escalação do Pita e do Nelsinho? Não, não chegou a te surpreender porque nós sabíamos, vimos acompanhando o doutorceário dos jornais e sabíamos que ele ia jogar. O esquema está montado. O esquema está montado porque nós preparamos a equipe com o Pita ou sem o Pita dentro do São Paulo. E aí vem a bola na área do Palmeiras de novo. Olha a chance e Miller bateu. Goool! Miller, número 7. 1 e 40 do primeiro tempo. Olha a bola na área. Passou em branco o Tuní. Olha o feio, não achou nada. Miller ajeitou, caprichou. Aí olha só. Veja por trás do gol. O Miller vai ajeitar. Olha para o Zete. Ficou fácil. Tocou de lado e partiu para o abraço. 1 a 0, São Paulo. Logo no início do jogo, outra vez para o torcedor do São Paulo, Coutinho e do Palmeiras, tentar entender o porquê de tomar um gol. Logo no início. Miller, 1 e 40 do primeiro tempo. Sai na frente o São Paulo. Lá vem o Palmeiras. O jogo vai ser bom, hein? Segura aí que o jogo vai ser bom. Quem podia estar pensando? 0 a 0, leva para a prorrogação. São Paulo já deixou lá logo no começo. Palmeiras vai ter que correr atrás do prejuízo. O jogo vai ser bom. Esse foi o décimo primeiro gol do Miller. O segundo artilheiro do São Paulo. Lê com 13 gols. O primeiro. 1 a 0, vence o São Paulo. Faz a festa, a galera tricolor. Fica quietinha. A torcida do Palmeiras, que é imensa no Morumbi. Torcedor do Palmeiras tem que levar fé. Leva muita fé, tem muito jogo. Mauro vai para a cobrança. Vem bola na área do São Paulo. Gilmar subiu. Foi lá é dele. 1 a 0, São Paulo, Bellini. Começo de jogo, isso muda tudo, né? Realmente muda. E o cruzamento foi perfeito. O domínio do Silas melhora ainda. E o chute, razão, sem defesa para o Zé. Isso muda porque o São Paulo já partiu para cima do lado do início. E o Palmeiras não teve tempo nem de aquecer, nem de montar o esquema de entrar atrás. É, o Palmeiras que pensava em segurar um pouco, marcar, tomar espaço, agora tem que sair, correr atrás do prejuízo. E o Palmeiras não havia tomado um gol de São Paulo durante todo esse campeonato. No primeiro turno ganha de 1 a 0, no segundo empatou 0 a 0. E no primeiro jogo da semifinal foi 0 a 0. Aí o São Paulo domina de novo. 1 a 0, vence o São Paulo, gol de Miller. Logo no comecinho. Aí o Carabina. Achando nada bom nessa altura. Pita vai para a cobrança de novo. Está valendo não. Jogador do Palmeiras está na próxima bola. Roberto Lundes, morgado, manda cobrar de novo. Aí o Pita faz tudo no time e vai para a cobrança. Está jogando com a Dilson. Foca de lado para Zé Teodoro. Miller tenta jogar bonito. Chegou bem no lance. Toninho para cortar. Aí o Edu. A alta nele. Os homens que se unem e querem acabar com a tensão para as 6 mulheres. Fantástico. Hoje, 8 da noite. Outra vez um jogo paralisado. Vai pintar cartão. Cartão amarelo para o Gerson Cassata, número 5 do Palmeiras. Pela entrada dura em cima do Silas. E esse é o segundo cartão do Gerson Cassata. Que é um cartão só. Não leva problema caso o Palmeiras passe para a final. Mas se passar, leva problema para o segundo jogo. Caiu o Mirandinha. Sempre esperança de gol do torcedor do Palmeiras. É bom lembrar, Galvão, que o Mirandinha jogou muito pouco nesse campeonato. Ele fez apenas um gol e já está de malas próprias para a Inglaterra, onde vai jogar no Newcastle. Seu novo time. Aí o Silas. Toca para Bernardo. Silas de novo. Está esperto o São Paulo no começo do jogo. Edivaldo se esforça. Ela chega para Nelsinho sempre no apoio. Como ele gosta. Júnior fica na marcação. Ele busca a jogada pelo meio. Sai bem do lance. Lançamento à frente. A recuperação de bola do time do Palmeiras e a falta. E tome cartão amarelo. O Edivaldo leva o cartão pela entrada dura em cima do ditinho. É o primeiro cartão amarelo para o Edivaldo. Nenhum jogador no São Paulo está pendurado. Rede Globo. A onda é campeonato paulista de futebol. Aí o Palmeiras tentava descolar o lance lá pela direita. Bola já tinha saído. Seis minutos e trinta. Primeiro tempo. Um a zero. São Paulo. Gol de Miller. Palmeiras vai à luta. Leandro tenta a jogada pelo meio. Toninho vem. Chega firme. Chega antes de Miller. Não valia mais nada. Quando a bola partiu já estava impedido lá pelo meio o Mirandinha. Aí apenas movimentação para a equipe do São Paulo. Dario Pereira. Toca atrás. Deixa com o Gilmar. Miranda chega por lá para perturbar. Aí o Adilson batendo para frente. Renato deu duro. Renato deu duro. Outra vez o Morgado paralisou o jogo. Aí o Roberto Nunes Morgado vai marcando em cima. Vai levando com vigor no princípio da partida. Aí não. Peter jogou em cima do Carlos Alberto Borges. Daí o Peter. Zé Teodoro no apoio. Tenta a tabela com Lê. Edu sabe das coisas. Puxa na perna esquerda que é boa. Mirandinha parte pelo meio. Fica bonito. Ele escorregou. Ficou no chão. Não ouve nada. Quando ele driblou, escorregou. Ficou no chão. Aí Miller. O homem do gol. Edivaldo. Vai partindo na velocidade para cima de Didinho. Outra jogada pelo Merlis. Ficou explodindo em cima de Magner. Edu no domínio. Tem Gerson Caçapa ali pelo lado. Prende demais, Edu. Começa a jogada com o Toninho. Vai o Renato. Todo mundo marcado no time do Palmeiras. O Júnior tentou a jogada. Não deu para ele. Vem Wagner. Sobe muito. Escora de cabeça. Lê mete o pé na bola. Toninho tira de lá. Ela cai com o Pita. Sabe demais. Sabe tudo. Pita joga bonito em cima de Júnior. Nelsinho. Pita outra vez. Miller. Toninho acompanha o Miller numa marcação individual o campo inteiro. Repare. Quando o Miller vai o 3, Bellini. Está sempre em cima dele. O time do Palmeiras tenta marcar por aí. Tomar o espaço do São Paulo. Aí o Nelsinho. Perivaldo puxa o cruzamento por baixo. A sobra de Nelsinho. Não ouve nada. Foi na bola. Agora sim. A falta em cima do Júnior. O Palmeiras faz aí uma marcação individual, né? No primeiro jogo, o Tominho foi muito feliz marcando o Miller, que não se encontrava numa boa tarde. E hoje, quando se deu relâmpago, as coisas estão bem diferentes do Palmeiras. E agora me parece que o Tominho realmente está com a recompensa de marcar em cima o Miller. Aí o Palmeiras. Carlos Alberto tenta transar na jogada. Toninho. Quando a vez do Miller marcar. Ela chega, chega bem para Renato. Parte do apoio pela esquerda. Saiu bem de Bernardo. Mirandinha. Está valendo não. Morgato já marcou um toque de braço do Pita. O lance favorece ao Palmeiras. Cobrança rápida para Borges. Júnior. Tentativa na Praia Edu. Fecha o Palmeiras. Pegue a falta. Pênalti. Pênalti contra o São Paulo. A nove minutos e cinquenta e cinco. Olha a repetição. Combate e rebate ali. Naquele instante. Confesso que não tive uma definição do lance. Morgato estava em cima. Foi exato na pinta. Apontou o pênalti. Os jogadores do São Paulo reclamam. Olha aí. Vamos ver de novo. Olha. Júnior toca. Vai receber. Quando ele entra. Foi calçado. Caiu dentro da área. Para mim, Belen. Ele recebeu fora da área. Para você. É, realmente a jogada foi muito clara. Já haviam aglomerado os jogadores. A queda houve, realmente. Mas dá a impressão que ele foi chargeado ali. Foi calçado. Mas fica realmente uma certa dúvida. Olha o Morgato estava em cima do lance. Marcou com convicção. Está marcado. Não adianta quem manda é ele. Aí o Palmeiras tem a grande chance de chegar ao empate. Vamos agora com onze minutos. Gilmar no gol. No último treinamento na sexta-feira, Edu treinou dez cobranças de pênalti. Acertou oito. Vamos ver. Aí Edu tem a responsabilidade de levar o Palmeiras ao empate. Onze minutos. Vinte segundos. É o primeiro tempo. O São Paulo vence um a zero. Momento de expectativa do Morumbi. De um lado Edu, do outro Gilmar. Partiu Edu na perna esquerda. Bateu. Gol. O gol número dez. Gilmar de um lado. Bola do outro. Cobrado como se deve. Por baixo do canto com força. Aí não tem milagre que salve. Onze minutos. Trinta segundos. Faz a festa, galera do Palmeiras. Tudo igual outra vez no Morumbi. O começo de jogo não podia ser melhor. Onze e trinta. Um gol pra cada lado. Edu do Palmeiras. Um a um. Eu volto a dizer a vocês. Se segura que o jogo é bom. São Paulo vai à luta de novo. Sai tudinho. Tira de qualquer maneira. E esse é o décimo primeiro gol do Edu do campeonato. Ele que é o artimeiro da equipe do Palmeiras. Um a um no Morumbi. Pra dois times que em 270 minutos de história do campeonato. Tinha saído um gol do Palmeiras. Acho que foi um a zero no primeiro turno. Zero a zero. Depois zero a zero. Agora tá bom. Olha a bala na área do Palmeiras. Zé que saiu por aí em cima dele. Com as mãos ele liga rapidinho pela direita. Júnior tem espaço pra partir com ela. Faz um giro em cima do Edivaldo. Borges tenta o toque pra Mirandinha. Aí o Lê. Olhou e olhou muito bem. Fez o toque esperto pela direita. Silas. Zé que saiu apavorado e errado do gol. Zé Theodor dá até pra bater pro gol. Ele tenta. Lê ajeita. Gira o contato. Vai pro chão. Que que é isso, Morgado? Que que é isso, Morgado? O outro pênalti foi fora da área. Agora o Lê se jogou e ele deu do outro lado. Quem cair na área bate pênalti. Pênalti. E o Carabino fica revoltado e derrubado. Olha o revoltado e isso aí é um roubo. Isso que ele fez agora. Olha o replay. Olha o Lê. Ajeitou. Girou. Cadê? Só o Morgado aqui, viu? De um lado tinha sido fora da área. Do outro não houve nada. O Morgado faz a lei da compensação. Dá um amarelo pro Wagner também. O capitão. Tá feia a coisa. Aê, Roberto Nunes, Morgado. É. Às vezes o sentimento de culpa é brabo. Olha lá. O Lê girou. Sentiu a marcação. Se jogou. Morgado em cima deu o pênalti. É a vez do São Paulo tentar passar a frente. Temos 14 minutos e 15 neste primeiro tempo. O jogo é 1 a 1. Miller para o São Paulo. Edu na cobrança de pênalti para o Palmeiras. Dois minutos depois, o Morgado dá um pênalti contra o Palmeiras. Gesticula, faz firula, trejeitos. Mas o pênalti tá marcado. Sabendo o técnico Sininho, a que opinião sobre a atuação do Morgado até agora é o seguinte? O juiz é com o seu comentário, senhor. O negócio é o time. Não lhe parece que ele tentou compensar o erro do pênalti marcado contra o São Paulo? Mas não é problema meu. Acerta o Sininho, fica lá dele. E aí, Belin, o que você achou disso tudo? Eu estava no sazão quando o Morgado chegou e eu senti o Morgado. Eu nem falei com ele, ele estava passando. Eu senti que ele estava um pouquinho nervoso. E realmente o que ele mostra, ele fica meio perdido. Esses dois pênaltis realmente eu demonstro. Vamos torcer para ele acertar as coisas. Que ele agora assenta a cabeça e leva o jogo com muito cuidado. Aí o São Paulo tem a chance da cobrança. A responsabilidade é de Miller. 15 minutos e 30. Morgado vai autorizar Miller de um lado, o sete do outro. Partiu, Miller bateu. Para fora. Para fora, Miller. Joga para fora. Grande chance do São Paulo passar à frente. Também seria goleiro de um lado, bola do outro. Só que a bola foi mais do lado do que devia. Miller perde o pênalti. Fica tudo igual. Olha o replay por trás do gol. Partiu com confiança. Buscou o canto. O Zete não tinha mais nada para fazer na história. Não ia sair nem na fotografia. Só que a bola foi para fora. E o Palmeiras comemora, o banco do Palmeiras comemora como se fosse um gol. O cara bem agora, as coisas ficam melhor. Mas é o castigo, você vê. Não existiu a pena. Mas todos vocês viram, passou aí na televisão. Ele deu o pênalti porque ele quis compensar que aquele lá foi legítimo a favor do Palmeiras. Você achou que foi? Hã? Você achou que o outro foi? O Palmeiras? O Palmeiras você viu. Você acha que não foi? Eu vi aqui, ele está aqui, lança em cima aqui e não foi pegando o Palmeiras. Aí a opinião do técnico do Palmeiras. Você confere aí o tempo de jogo. 16 e 30, primeiro tempo, tudo igual. 1 a 1, Rede Globo. A UNAE, campeonato paulista de futebol. Aí o Zete vai para a cobrança. Bola vai lá em cima. Parada de Adilson. Escola de cabeça. Bernardo e Edu. Bernardo deixa ela bater, o Edu insiste. Vem na boa, Bernardo. O Silas, toca para o meio. Boa antecipação. Caçapa adiantou-se bem. Aí o Adilson. Olha aí o Caçapa de novo. A marcação individual do Palmeiras. Não tem espaço. O Wagner acompanha o Silas. O Caçapa acompanha o Lê. O Tominho acompanha o Miller. E também por baixo. Faz a falta. Falta duro. Borgado ameaça. Fica só na ameaça e a falta está marcada. O problema maior aí, Berlina, é que os jogadores sentirem que o juiz está nervoso. Que ele se perdeu, quis compensar alguma coisa. Que ele está meio atrapalhado. Aí, como é que é? Como é que o jogador pensa nessa hora? Vai. Sente, ó. Vamos tomar conta do jogo? É uma coisa mais natural, Berlina. Quando você percebe que o juiz está, que está ilicioso, está nervoso. Você tenta, você pensa logo. Vamos tomar conta dele antes que o adversário tome. Então fica uns dois times a querer tomar conta do juiz. E aí a coisa é degringola e realmente não acaba bem para nenhum dos dois times. Isso é uma coisa improdusiva. Ele pode errar tanto do lado quanto do direito. Porque não está nervoso, né? E o técnico Valdemar Carabina chamou o Toninho aqui para a lateral e deu o seguinte recado para o Carlos Alberto Borges grudar no pito. Onde ele foi, para ele ir atrás. Aí o Palmeiras tem a cobrança da falta. Carlos Alberto Borges. Buscou o jogo com o Mauro. Outra falta, outra entrada dura. Agora o José Teodoro em cima do Mauro. Renato dá o apoio. Deixa para Mauro. Tinha espaço para o cruzamento, não quis, bateu por baixo. Bernardo tira, fica com ela. O Teodoro faz sinal para ele. Calma, está sozinho. Então ele joga para frente. Renato. Chega no lance. O Morgado está ali para paralisar e marcar outra falta. Rede Globo. Onde é? Campeonato Paulista de Futebol. Torcida do Palmeiras gosta porque Edu fez ali uma pirula, mas não ganhou espaço e também não houve a falta. Toninho, recuo meio complicado, Zete vai nela e consegue pegar. De avião, de balão, de paraquedas. O incrível aventureiro que desafia as alturas. Fantástico hoje, oito da noite. Você vai curtindo as emoções de São Paulo e Palmeiras. Um a um no Murumbi. Miller para o São Paulo. Edu de pênalti para o Palmeiras. E o Miller perdeu um pênalti. Desperdiçou uma oportunidade em favor do São Paulo. Pita. Faz o domínio, transa a jogada com o Bernardo. Toque espertíssimo para Silas. Zé Teodoro parte pela direita. Silas não viu a tabela com o Miller. Outra vez, chegou a ler. Tocou para Silas, ela passou por ele. E está aí o Zete. Desfria um pouco. Palmeiras, depois que fez o empate, Berlina aí, pode voltar no jogo dele, né? Esfriar, quebrar o ritmo, deixar o São Paulo se arriscar. É, realmente se recuperou. Equilibrou o jogo. O São Paulo desce, como ele é de costume, com contadas, é um time de contra-atafe, muito rápido. Mas já o jogo está equilibrado. Nós passamos aí dos 20 minutos deste primeiro tempo. O jogo é bom. Um a um, São Paulo e Palmeiras. Pita no domínio. Lê veio buscar. Júnior da duro, Edivaldo chega. Caçapa, faz boa jogada. Abriu bem para Júnior. Didinho no apoio. Marcação de Pita. Também do Nelsinho. Didinho ia passando. Morgado paralisou. Diz que é falta, e é falta para o Palmeiras. Aí, a cobrança, o Nelsinho faz o domínio. Tranquilo, não tem ninguém por ali. Pode até deixar com o Gilmar. Prefere sair jogando com a Dilson. Teodoro recebe, diz que é dele. Está tudo bem. Mauro fica à sua frente, ele busca jogo para Bernardo, na fogueira. Edul chegou para ganhar a parada. A Dilson, a Teodoro, está apertado na marcação. Outra vez toca bem para Bernardo. Vai ir para o meio com o Silas. Lê, gira bem, abre o espaço, enfiou para Silas. A jogada é boa. Ela vem chegando para Miller, tem a chance, pé esquerdo bateu. GOOOOOOOL! Miller, outra vez para o São Paulo. Olha o replay. Aos 21 e 40. Olha, no capricho na perna esquerda, mas... Para mim, dava para o Zé de pegar, hein? Vamos ver por trás. Ele bate nela, toca devagar. Se bate com mais fé na bola, tira ela do caminho do gol. Mas num ataque esperto do São Paulo, e o Miller com muita consciência. Não quis bater forte, não. Viu que o Zé estava mais para o lado esquerdo, buscou o direito. O goleiro do Palmeiras tocou nela, não deu. Miller saiu para o abraço. São Paulo, gira na frente de novo. Dois para o São Paulo. Um para o Palmeiras. Vai voltar a correr atrás do prejuízo, Palmeiras. Aí, a Dilson escora mais uma. Wagner vem nela. Recua para Toninho. E o Zé fica atrás pedindo. Rede Globo. A onda é campeonato paulista de futebol. Aí, o Palmeiras de novo. Wagner, o capitão do time. Bolinho. Bernardo escora de cabeça, o lateral é do Palmeiras. Mais coisa do futebol, hein, Miller? Quando dava a impressão, você até dizia, o Palmeiras se acentuou, está jogando certo. São Paulo vai lá e belisca. O que o Palmeiras de Santo Montevideo é o ponto ataque do São Paulo, que todos sabem, é uma arma mortífera. E o Silas humilha, aliás. Foi muito consciente, tocou de pé na esquerda, que não é seu forte. Ficou bem, a bola bem colocada. Aí, está a cabeça. Aí, Toninho, escora mais uma de cabeça. Dois para o São Paulo, um para o Palmeiras. Vale uma vaga para a final. O Corinthians fica esperando para a definição do seu aniversário. O Corinthians conquistou a vaga, brilhantemente contra o Santos. Uma goleada, 5 a 1, e depois segurou um impacto 0 a 0 no jogo de ontem. É, e uma opinião praticamente unânime entre os jogadores do Corinthians, é de que o adversário mais adequado ao estilo de jogo do Corinthians é exatamente o São Paulo na final. Aí, a informação do Roberto Tomé. Ele, Luiz André, olha lá embaixo, trazendo a você as informações do jogo. Paralisada a partida, o Morgado está fazendo sinal, o lance favorece o Palmeiras. É que o São Paulo, né, é um time muito técnico, joga o seu futebol, deixa o adversário jogar. Já o Palmeiras, ao contrário, né, é um time mais limitado tecnicamente e que é forte na marcação. Aí o Palmeiras, o São Paulo volta todo para o seu campo, traz a vantagem de 2 a 1 no placar. O Palmeiras insiste, vai atrás, é valente, briga. Vai para cima, remata, vem bola na área do São Paulo, ele capricha no cruzamento, ficou no corte do Zé Teodoro. Aí o Milha. Aí, fiada de bola na velocidade para ele, volta, o Zé Teodoro está perdido, ficou no meio do caminho, ela passa. Perdidão o goleiro Zé Teodoro. Ficou sem saber se saía ou se ficava. Olha o lançamento aí, o Pita, o que ele sabe, né, preciso. O Zé Teodoro você não pôde ver, mas olha só o lugar onde ele estava. Ele saiu, foi até ali, ali parou. Ali ele nem sai, nem fica, não defende, não faz nada. A bola foi para fora. Aí por isso o capitão Wagner foi lá, conversou com ele, acalmou o goleiro do Palmeiras. Aí o Palmeiras, é aquilo que o Benino dizia, tem que tomar cuidado com o contra-ataque do São Paulo, nasce sempre na genialidade de Pita. Júnior tem a cobrança. Toca de lado. Arlos Alberto Borges. Pé, ele recebe o apoio de Ditinho lá pela direita. Busca jogo com o Júnior, né, o senhor vai na marcação. Toma ali à frente o jogador do São Paulo, deixa ela sair, aí não é nada. Aí é só tiro de meta. Red Globo, a onda é campeonato paulista de futebol. Aí o Gilmar, ajeitando para a cobrança. Bola para a frente. Lê, bate nela, tem Toninho. Tira de lá, joga para a frente, Mirandinha. Bernardo, recuperação do Palmeiras, pode ser bom o lance. Carlos Alberto Borges, tem Mauro pela esquerda. Ajeitando para o Mauro, dificuldade no domínio. Zé Teodoro da duro. Morgato diz que não ouve nada, não ouve mesmo. Silas. Pelo meio para Bernardo. Wagner chega bem para fazer o corte. Aí enfiada de bola para Edu é boa. Ele força, tenta acabar uma falta. Morgato diz que não ouve nada de novo. Torcida do Palmeiras vai à loucura, o Edu está aí reclamando. Aí ninguém, só o Toninho para fazer o domínio. Fica na sobra ali, o time do Palmeiras. Está aí o Wagner, o capitão. Silas aperta e faz a falta, em cima do Mauro. Tem pressa o Palmeiras na cobrança, Renato já domina. Vamos com o 27 e 30, é o primeiro tempo, o São Paulo vai vencendo 2 a 1. Edu sempre muito marcado, o Zé Teodoro deu na canela dele. Foi exatamente isso que o Morgato marcou. O Zé Teodoro deu um bico na canela do Edu. Aí a cobrança rápida para Renato. Daí cabe o cruzamento, jogo na área. Adilson, escora de cabeça, Bernardo para evitar a saída. Está jogando errado, sobra do Edu, cabe cruzamento de novo. Tentou lança de linha de fundo, outra vez Bernardo corta. Mas sai na fogueira, Mauro. Passa entre as pernas de Bernardo. Aí o Adilson vem lá cavar com a festa, dá um bico na bola. Pressão do Palmeiras. Zé Teodoro tira. Miller. E aí a falta marcada. E continuam as emoções do campeonato de motocross. Neste domingo, a etapa disputada no Paraná. Não percam o esporte espetacular, logo após o Fantástico. Aí Silas descolando a jogada pela direita. Lê partiu pelo meio, tentou, Toninho chegou bem no corte. E aí é falta, falta em cima do Mauro. Rede Globo, onda é campeonato paulista de futebol. Aí o Palmeiras tenta o lance lá pela direita. Carlos Alberto, caçapa. Bola bate no Lê. Antes do Miller, chega o Wagner. Antes do Ditinho, puxa Edivaldo. Carlos Alberto, bora de novo. É o Ditinho lá pela direita. Aí o lateral do Palmeiras faz o giro no primeiro, mas perde no segundo lance. Tem ninguém de São Paulo. Aí só o Toninho na sobra. Vamos chegando a 29 e 30. 2 a 1 vence o São Paulo, 2 de Miller, 1 de Edu, na cobrança de pênalti para o Palmeiras. Toninho. Bernardo estufa o peito, o Juiz, que não. Estufou o peito, mas ajudou com o braço. Então é falta. Também bater com a bola rolando não vale não. A pressa, às vezes, atrapalha, né? Boa abertura para a Renato pela esquerda. Confira aí, nós vamos chegando à marca dos 30 minutos. Primeiro tempo. 2 a 1. Vai dançando o São Paulo. A enfiada de bola para a Mirandinha. Nelsinho chega. Acabou de cumprir na bola. Se esforça para evitar, não consegue. É escanteio. A ser cobrado lá pela direita do ataque do Palmeiras. Aí o Nelsinho. Está cansado, né? Pegou dois jogos de prorrogação no Brasil. No PAM, viaja a noite inteira. Chega, já é contra a parada dessa. Ele e o Pita. Aí o Gilmar aí. Olha o palatório na área, ó. Toninho foi para a área. Wagner também. O meia dúzia do Palmeiras também, o 3. Bem bola. Batida. Fechada. Nelsinho mete a cabeça. Faz o corte outra vez. É escanteio. Aqui o Mauro Cobra lá da direita. Bate de perna esquerda. O Wagner aí. O capitão. Buscando posicionamento na área. Ele foi lá para o outro lado da área. Está sozinho, sem marcação. Se o cruzamento for cumprido, pode pegar o Wagner livre por lá. Só que ele bate fechado. Toque de cabeça, a bola vai para fora. É só tiro de meta. Rede Globo. A onda é campeonato paulista de futebol. Você viu lá como o Edu tentou. Aí eu não entendo, né? O Wagner e o Toninho, os dois grandores vão para a área. Ficam bem abertos. Aí o... O do Palmeiras bate os dois canteios bem fechados. Então para que eles vão na área? Caiu esquisito ali o Adilson. Sentiu, hein? Caiu de mau jeito, hein, Belém? É, caiu sim. Ele sentiu o ombro direito. Está sendo atendido pelo médico Marco Aurélio, que é o São Paulo. Olha o replay aí, olha só. Ele perde o equilíbrio. Cai com as costas. Aí realmente sentindo. O lance foi realmente grave porque o Roberto Lunes Morgado autorizou a entrada do médico de São Paulo. Normalmente, quando o árbitro sente que o jogador, que a confusão não foi tão grave, não deixa o médico entrar em campo, né? Diga lá, Belém. Você falava dos canteios de Palmeiras, que são combates fechados. Depois saiu o Jardim, que era realmente mestre em cobrança. Peraí, paraí. Peraí que o Mirandinha se estranhou com o Morgado. Ele pegou o cartão, chamou. Levantou, mas eu não entendo isso. O juiz de futebol, eu aprendi quando era criancinha, que o grande juiz é aquele que não aparece no jogo. O Morgado faz questão de aparecer. Para que tudo isso? Levanta o cartão, mostra o seu tarde, tá? Na próxima, vai para casa. Diga, Belém. Continue. Eu falava ruim, o nosso escanteio, o Jardim era o mestre. Inclusive, havia um tratamento muito grande. Ele colocava tudo na cabeça do Wagner. Hoje, o Jardim não está. Então, nós estamos vendo o escanteio cobrado assim, quase em cima do arqueiro. E aí, portanto, o cartão amarelo também é por Miranda. Não está pendurado não, né, Andreone? Não, é o primeiro cartão do Mirandinha. Está certo. Aí o Nelsinho vem no lance. Edivaldo domina. Mas bom, toque na progressão de Nelsinho. Ele tinha o Miller ali mais atrás, preferiu seguir no lance. Edivaldo passou. Aí ficou sem ter com quem jogar. Teve que voltar o próprio Edivaldo. Tira para lá, para cá. Passa o pé em cima da bola. Não sai do lugar, mas a galera gosta. Vita. Abre o espaço. Enfia, enfia bonito. Olha o São Paulo chegando. Zé. Te pegou, salvou. Caçapa, tira da área. Bernardo. Carlos Alberto Borges mete a mão na bola. O Morgado marca. Olha o replay aí. Olha só, o Nelsinho. Olha lá o que o Edivaldo vai fazer. Gira, vai passar o pé em cima da bola. Aí ele vai deixar o lance. No Miller. No Miller vem no Pita. E no Pita vai para o Edivaldo lá dentro. Olha, quer ver? Olha lá. Quando ele bate, ela ia no cantinho. O Zé te tirou. É por lances como esse do Pita que o Valdemar Carabina, técnico do Palmeiras, não tinha nenhuma dúvida de que ele jogaria essa partida. Aí o São Paulo vai tentar levar o perigo outra vez contra o Palmeiras. As 34 e 35. Pita na cobrança. Jogou em cima da barreira. Bateu nas costas do Caçapa. Nelsinho. Vem bola na área do Palmeiras. Wagner tira bem. Zé Teodoro. Bate. Zé te pula. Não acha nada. Ela vai à direita do gol. Deu susto de novo. São Paulo. A tentativa do Zé Teodoro. Ele ficou ali balançando os braços. Olha só. Quer ver? Passou perto. Tirou tinta da trave. Aí o Wagner. Trinta e cinco. Vamos mais dez minutos. Aí nesse primeiro tempo, se o Morgado não der desconto. Duas cobranças de pênalti, nós temos pelo menos dois minutos de paralisação. Por lá é lateral para o Palmeiras no campo de ataque. Caçapa chega. Recebe. Gira o corpo. Tem só o Wagner atrás. Borges. Pita a batinela. Edu vem brigar. Miller toca de cabeça. Sobra do Borges com a bola limpa. Pede e recebe o apoio de Ditinho lá pela direita. Três na marcação. Fica difícil. Edival tenta botar a velocidade. Ditinho vem bem na recuperação. Bate na bola, segue o lateral. Rede Globo. A onda é campeonato paulista de futebol. Aí o São Paulo se arma de novo. Dario Pereira. Vem chegando, como quem não quer nada, ninguém marca, ele arrisca. Ditinho bate nela, sobra de Nelcinho. Enfiou outra vez com o Dario. Vem bola na área, por baixo o Lê. Furou e perdeu. Na cara do gol, perdeu o terceiro gol do São Paulo. Olha que a defesa do Palmeiras está batendo cabeça e não está marcando ninguém. Borges. Bernardo. Lê. Silas. Pita. Bernardo, a galera de São Paulo gosta. Joga bonito o time ali no meio campo. Silas. Faz a fita em cima do Edu. Olhou, olhou bem, Zé Teodoro subindo pela direita. Toninho sai na marcação. Ele joga nas pernas de Toninho e fica com o escanteio. No limite do campo ele bateu, pegou nas pernas do Toninho. É outro escanteio para o São Paulo, cobrado agora pela direita. Olha o Zé de lá gritando, olha. 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 Trinta e sete minutos, quinze segundos, primeiro tempo de um belo jogo de futebol. Dois a um São Paulo. A pouco o Bellino diz o que ele está achando desse jogo aí. Tem balonário do Palmeiras. O Palmeiras bateu fechado. Aí não dava nada, né? O Le tentou, só conseguiu jogar para fora. O Carabino, o Palmeiras, o Palmeiras encontrando muita dificuldade para marcar a equipe do São Paulo, né? É, porque está marcando errado. O Miller está trazendo o Carabino, para o Carabino, para o Carabino, para acompanhar o Miller e o Wagner fica na sobra. E está ao contrário. E o Iulio Borges não está acompanhando o Peter. Está aí a explicação do técnico do Palmeiras. Concorda, Bellino? Bom, o Carabino, acho que está marcando errado. O que ocorre quando o São Paulo acerta, o time do São Paulo é muito rápido. O São Paulo joga muito bem hoje. Isso dificulta o Palmeiras. Outra coisa, o Mirandinho e o Edu não estão tendo espaço para jogar também. O São Paulo os marca muito bem. E daí estão as dificuldades que o Palmeiras encontram. O São Paulo é realmente um grande time atrás de hoje. E lá vem São Paulo de novo. Vinha, Toninho, estufa o peito, corta, bateu no braço para o Silas. Está marcado. 38 e 25. O Mirandinho tentou o corte. O Mirandinho pouco tocou na bola no jogo. Olha ele agora. Quem sabe? Partiu. Tenta a pinta. Perde o equilíbrio. Perde o lance. Perde a bola. O Silas sai com ela. E fica caído no chão o Mirandinho. Machucado. A número 8, o Carlos Alberto Flores. Ele sentiu no lançamento que ele fez para o Mirandinho. Ele caiu no chão e sentiu as costas. E aí o... O Morgado paralisa ali. Está caído o Carlos Alberto Flores. Vamos chegar a 39. Sentiu mesmo, hein? Quando ele girou, sentiu alguma coisa. Ficou no chão. Rede Globo. A onda é campeonato paulista de futebol. Também não era tão sério assim, né? E o Morgado paralisou o jogo. Olha lá o Morgado. Nós temos aí mais cinco minutos e meio. Se ele não der desconto. Se quiser, tem um bocado de desconto para dar. Vai jogar a bola no chão para começar tudo outra vez. Como a posse de bola era do São Paulo e estava sendo atendido um jogador do Palmeiras, gentilmente o Wagner tocou ela para fora. Milton Nascimento e Valmor Chagas, numa homenagem a Carlos Drummond de Andrade. Você vai ver hoje no Fantástico. Aí o São Paulo parte de novo. Peribaldo, Pita. Fera do jogo. Ó, cá atrás deixa o Adilson. Aí a Zé Teodoro. Silas. Bateu do Borges. Voltou no Silas. Chegou onde ele queria, que era o Pita. Renato vem na marcação. Aí Silas de novo. Bota na frente. Toninho tira de qualquer maneira. Aí o Nelsinho tem lá a cobrança. Dario. Lançamento para o Nelsinho. Ele tenta o cruzamento, não deu. A bola foi para fora, só tiro de meta. Rede Globo. A onda é campeonato paulista de futebol. Aí vai o Palmeiras. Tem quatro minutos pelo tempo regulamentar para tirar o prejuízo desse primeiro tempo. O São Paulo vai vencendo dois a um. O jogo é bom. Olha o lançamento para Mirandinha. Agora a bola está chegando mais nele. Mas está chegando de costas para o gol, né? O Mirandinha tem que ter espaço para partir o contra-ataque. Aí o Gilmar. É o Teodoro. A Dilson. Bernardo está livre, 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 livre. O Edu chega, não deu. Bernardo partiu com ela, cheio de vontade. Botou na frente. Ele botou na frente. Quando viu a perna, deu um mergulho. O Orgato estava em cima e disse... Você mergulhou. Tem nada, não. Então o Palmeiras vai começar de novo. Começa com o Caçapa. Aí o Gerson Caçapa deixa para o Edu. Rola no apoio do Renato. Todo mundo marcado. Fica muito difícil. São Paulo volta inteiro para o seu campo. Entra o lançamento. Forçando com o Júnior que veio buscar jogo na esquerda. A Dilson toma a frente. Sai jogando, só que estica demais para Zé Teodoro. É lateral, Palmeiras. 42 e 20. É o primeiro tempo. Vale uma vaga para a final. São Paulo vai vencendo 2 a 1. Bernardo corta mais uma. Ficou com o pé preso no chão. A bala ainda ficou para ele. Zé Teodoro. Tentativa era para o Miller. Chega Toninho. Pita, ajeita no peito. Protege com o corpo. Edu puxa ali a perna e falta. Aí o São Paulo vai crescendo na jogada outra vez pela esquerda. O apoio de Nelsinho. Enfiou para Lê. Toninho vem na marcação. Por baixo, bem Toninho no corte. Júnior completa. Edivaldo vem recuperado para o time do São Paulo. Ele, o Nelsinho, infernizando por Naule. O cruzamento. Zé Teodoro vai lá. É dele. Toma e bola para frente. A Dilson escora, mas você está vendo o replay. Olha lá. Nem passando pelo Zé Teodoro, o Miller não pegava, não. Passava por ele. Ela vinha muito alto. O goleirão foi lá em cima. Vai acabar no São Paulo no campo de defesa. Aí Dario. Edivaldo. Quer correr. Vai para cima. A tentativa era para o Zé Teodoro. Chega no lance. Tem Silas. De calcanhar para ele. Tem Lê na área. Vai tentar a finta do Renato. Cruza para Pita. De primeira. Não deu certo. Chegou para Edivaldo. Bate prensado no Diti. O time do São Paulo erra. Fura. Não chuta. E a bola continua com ele e o Palmeiras olhando. Olha só. Olha lá. O Pita. Fura. Vem lá. Cai no jogador do São Paulo. E a partir daí, olha o Zé Teodoro. Está dando bronca na defesa. Está berrando o Zé Teodoro. Vamos marcar. Está irritado o goleiro do Palmeiras. 44. Está pedindo para o Caçapa prestar atenção no Lê. Aí o cruzamento. O Zé Teodoro saiu. Saiu bonito a bola dele. Bernardo por lá. Wagner chega. Ele se estranha. O Zé te bota para frente. Vamos nos aproximando dos 45. Vamos ver. Se o Morgado dá desconto nesse primeiro tempo. Ou segura tudo para o segundo. Júnior. Chega bem para o Mauro. Mirandinha na área. Estava livre. Ele não lançou. A alta em cima do Mauro. A alta de Zé Teodoro. Assentindo o jogador do Palmeiras. Confira aí. Vamos chegar aos 45. Pronto. 45 no primeiro tempo. O Cavalho técnico do Palmeiras tem as seguintes opções. Caso ele queira mudar o time para o segundo tempo. Ele tem o Matorrelli para o gol. Tem o Diogo. O Vavá. E o Márcio para a zaga. E o Marcelino para o ataque. Quer dizer, um banco defensivo. O Palmeiras estava pensando no empate e segurar o resultado. Fica difícil, né, Bellini? Com esse reserva mudar alguma coisa em termos de ataque. Eu não vejo muita dificuldade não. Meu São Paulo, inclusive, já é uma tarde muito feliz. E está muito difícil para nós. Aí o Palmeiras tenta. Olha a chance para o caçar para pé direito. Bate prensado. Já vai romper o São Paulo de novo. Roberto Nunes Morgado. Determina o final do primeiro tempo. Confira aí o placar. Dois para o São Paulo. Dois de Miller. Um para o Palmeiras. O gol marcado por Edu. Daqui a pouco, Oliveira Andrade vai nos mostrar esses gols. O pênalti que o Miller perdeu. Você vai ter condição de checar de novo. Se foi pênalti de um lado. Se foi pênalti de um outro. Mas eu acho que o Palmeiras vai ter que lutar muito e, sobretudo, não se abrir muito lá atrás, porque pode tomar o terceiro até o quarto gol. Agora eu queria falar com o Andreoli, com o Tomé, porque, olha, está acontecendo uma coisa muito estranha para mim. Nós já temos, já passamos aí três minutos do tempo regulamentado. Os times já estão em campo, tem bola, tem jogador, tem torcida, não tem juiz. O Morgado não voltou. Esqueceu de voltar para o segundo tempo. É um acontecimento praticamente inédito no futebol, né? Vamos saber do sininho aqui. O São Paulo, no segundo tempo, mantém a mesma formação. Você acha que a equipe no ataque tem as mesmas facilidades? Ou seja, o Palmeiras não está conseguindo acertar a marcação? O São Paulo está simpondo. O Palmeiras se não acerte. O São Paulo joga mais e vai tentar repetir, porque é importante que se continuar no ataque, envolvendo, principalmente no busco do terceiro gol. Como você interpreta essa modificação feita pelo Carabina, colocando o Marcelino em campo? Não, tem que aguardar o desempenho do jogo, né? O Palmeiras pretende. Bom, e nós vamos aproveitar e conversar com o Antônio Gebran, que é o responsável do lado de trás aqui em São Paulo. Gebran, por que o Morgado está demorando tanto para entrar em campo? Ele falta um dois minutos, ele está para chegar, ele está com problema. Um dos auxiliares, e logo, já me comunicaram, já estou chegando, já estou entrando. Não é um problema, não é um problema de uma distensão. Qual auxiliar? Do auxiliar 1. Está aí, Galvão. O auxiliar 1 é o Oswaldo Ramos. Agora a distensão, o auxiliar corre numa faixa muito pequena de campo ali, dá até para acompanhar. Bom, trilha de arbitragem está voltando lá. O representante da federação quis ser simpático contra o trilha de arbitragem, dizendo que faltava dois minutos, faltava nada. Já tinha passado o tempo, já há mais de dois minutos, que deveríamos ter o início do jogo, e esse é o segundo tempo. E parece que nós tivemos aí a alteração, vamos ver, vamos conferir, vamos checar depois. O importante é que a bola role, e que você possa curtir aí as emoções de 2 para o São Paulo, 1 para o Palmeiras, no segundo tempo de jogo. São Paulo tem 45 minutos para segurar a vantagem e garantir a sua presença na final. O Palmeiras tem 45 minutos para tirar o prejuízo, chegar pelo menos ao empate. Pode até virar. Tem força para isso. Mas pelo menos chegar ao empate e dar a esperança à sua torcida em todo o Brasil de levar o jogo a uma prorrogação, onde ele passaria a ter a vantagem do empate, por ter tido melhor a campanha em todo o campeonato, fez um ponto a mais. Fez 47, o São Paulo fez 46, e esse pontinho pode fazer diferença. Morgado vai autorizar o jogo para o segundo tempo. Finalmente ele chegou. O auxiliar voltou, André, olha. É, voltou e eu estava conversando com ele. Oswaldo, você teve distensão? Sabe o que ele me disse aqui em Oc, Galvão? Que ele é fundista. Imagine se ele tinha tido alguma coisa. Estava achando estranha essa história, faz corrida de fundo. Tá aí, vamos começar. Morgado está lá, para autorizar. Vai autorizar, Roberto Nunes, Morgado, a saída pertence ao time do Palmeiras. Autoriza Morgado, Mirandinha mexe na bola, Edu toca para trás. Vale o jogo no segundo tempo. Palmeiras é quem parte rasgando nesse segundo tempo. Aí o Miller tanta jogada, Bernardo, Edu chega assolando a perna de cima para baixo. A falta está marcada. Aí tem cobrança, o time do São Paulo. Sempre o Pita, que vai para a cobrança. Mesmo ali atrás. Até descolar o lançamento. Lá pela direita era para o Miller. Aí, Carlos Alberto Borges. Toca de calcanhar, Edu. Muito marcado. Bernardo da duro nele, vai nas pernas, é falta. O Bellino está aí acompanhando atento daqui a pouquinho. Deixa ele sentir o segundo tempo para dizer para nós se o panorama mudou. Então, o Palmeiras vai para cima, sem dúvida nenhuma. Caçapa. Nelsinho faz o domínio. O jogo está paralisado. Foi marcada a falta sem bola. Aí o Wagner tem a cobrança. Olha o time do Palmeiras como se adianta todinho. Vai todo para o ataque. É tudo ou nada, vai a luta. Renato. É em cruzamento na área do São Paulo. Gilmar ameaçou, saiu, subiu. Não conseguiu ficar sem bola, mas o juiz marcou a falta de Mirandinho em cima de Gilmar. A destruição ameaça um paraíso ecológico. Um lugar sagrado para os místicos. Hoje, no Fantástico. E aí você vai vendo o replay. Como o Mirandinho forçou em cima do Gilmar e o juiz deu a falta. Edu. Por enquanto, só dá Palmeiras no segundo tempo. Vamos com um minuto e quarenta. Vem cartão aí. Para Bernardo, cartão amarelo. O segundo cartão amarelo do Bernardo. Pendurado para o próximo jogo. Se o São Paulo passar para a final. Silas. Foca bonito, hein? Renato. Está aí o Marcelino. Que entrou no lugar do Mauro. Edu ajeita bem. Borges. Foca para Júnior. Vem chegando o Palmeiras. Só vai dando o Palmeiras no segundo tempo. Mirandinha. Tenta arrancada. Tenta o lance. Fecha. Vai para a área. Vai no chão. Bate e rebate. Rompe lá de trás. Adilson Tira. Aí o Lê. Vai tentar o contra-ataque. Caçapa veio por baixo. O jogador do São Paulo fica no chão. Reclama. Sente a perda. Olha aí o replay. Houve a falta. Olha aí. Essa é a hora que ele sentiu. Foi na falta não. Ele escurregou e dobrou o pé. É aí. Exatamente ali é a hora que ele sentiu. O jogadores discutem. O jogador foi obrigado pelo juiz a deixar o campo. Ele fez aquela cena toda. Agora o Morgado obriga ele a esperar essa cobrança de foco. Olha só. E aqui nervoso ele expulsa o médico de São Paulo, Marco Aurélio Cunha. O Morgado não quer papo com ele não. Olha, Tomé, nós estamos aqui com a imagem do Morgado. Mas a figura assim, transtornada do Morgado. Ali diz que não quer papo, vai expulsar o médico de São Paulo. Edivaldo, o Morgado está complicando muito? Não, não, está ficando bem. Não está complicando nada. Fazer um pouco de cena também, né? É, lógico. Tem que fazer um pouco de cena sal. Estamos ganhando o jogo. Entendeu? Ele não entendeu nada que você falou, Tomé. Tudo bem. Ali o Morgado. Olha só. Puxa, fio. Ele achou que eu estava falando a respeito do Leia, né? É. Olha, eu já vi o Morgado uma vez apitar o jogo de fora do campo. Ele se irritou, apitou, expulsou a polícia, expulsou o policial. Deu cartão vermelho para o policial. Aí o médico de São Paulo vai sendo expulado. E o Leia só está risado aqui, vamos ver. Vamos levar aqui fora, não toque. O negócio é o seguinte. O Leia saiu de campo para ser atendido. O Morgado não quer deixar ele voltar. Vai ficar fora. Vai ter que esperar uma outra oportunidade para voltar. Aí, cobrado a falta, ele autoriza o Leia. Você não pode ver no vídeo, mas ele autorizou o Leia a voltar. Esse Morgado, olha o Leia. E lá vem ele, rompendo pelo meio. Fica na marcação do Wagner. É conhecido também como Pantera Corneiroz. O Roberto não desbordado. Aí o Galeirozete. Deixa para Toninho. Aí o Renato. Curtinho deixando para Caçapa. Vou tentar um ritmo mais adequado ao seu time, o Palmeiras. Edu. Bom jogador, hein? Bom domínio, rompe bem. Toca de lado. Fechando o apoio de Ditinho. Marcelino. Vista com categoria. Aí para Edivaldo. Vai tentar botar a velocidade. Carlos Alberto Borges vem bem no auxílio. Agora o auxílio e o técnico do São Paulo manda o jogador Neto para o aquecimento. Aí o Caçapa. Faz abertura para o apoio de Renato. Daí o Neto fazendo aquecimento. Borges. Wagner sempre dando apoio. Tentando empurrar o time do Palmeiras à frente. A bola bateu no Pinta. Chegou para a Mirandinha. Marcação dura em cima dele. Nelsinho toca na bola. Vai tentar evitar a saída. Não deixa que ela saia pela linha de lado. E aí o Marcelino entra fazendo falta em cima de Pinto. O Morgado está em cima do lance. Para conferir e determinar o que é a favor do São Paulo. E o juiz reserva de Alma Garcia estava no vestiário com o Morgado. O que ele demorou tanto para votar? O Morgado tem as orações dele. É um ritual que ele faz no início e no reinício da partida. Essa reza para o segundo tempo demorou mais tempo. É correto. Demorou um pouquinho mais. Aí a explicação. E a explicação para a entrada do Neto agora no segundo tempo é que o Miller, o jogador Miller de São Paulo sentindo a perna, pediu para ser substituído. Aí Darío Pereira. Chega tocando de lado. A bola vem para o Nelsinho. Faz a finta em cima do Edu. De um lado para o outro. Edu puxou a perna do Nelsinho. O Morgado marca. O lance favorece outra vez o São Paulo. Seis minutos, quarenta e cinco. É o segundo tempo. Dois a um. Segue na frente o time do São Paulo. Aipita na cobrança. Ninguém aparece. Agora o Edivaldo vem. Tem espaço, hein? Vai para cima da marcação. Vai arriscar. Bateu cruzado. Toca no Toninho. Miller tenta o lance. Mesmo caído, o Renato cortou. Bernard chegou isolando, jogando longe. Rede Globo. A onda é campeonato paulista de futebol. Daí o Zete tem pressa. Caçapa toca na frente. Marcelino ajeita para o apoio de Renato. Daqui a pouco vamos ter Neto no time do São Paulo. Marcelino. Morgado jogou de beck. Apeia a coisa para o Morgado. Pita. Lê. Boa progressão do São Paulo. Lê já partiu pelo meio. Vai na velocidade. Tenta botar na frente a marcação em cima dele. Não houve nada. Ficou preso no corpo. Carlos Alberto voltou muito bem no auxílio à defesa. E matou o lance em cima do Lê. Aí o Caçapa. Didinho e o Júnior que veio buscar. São Paulo já volta outra vez todo para o seu campo. Marcelino tentou. A Dilson tirou. Aí o Wagner sozinho para fazer o domínio. Dario escora. Júnior vem pelo meio. Pita. Ele deu o drible sem tocar na bola. Só na ginga do corpo. Edivaldo. Delcinho parte atrás dela. Wagner chega. Toca para trás no sufoco. Zete esperando. A bola chegou. Tem toda a pressa do mundo o time do Palmeiras. Oito minutos e 47 ao segundo tempo. Dois a um. Vence o São Paulo. E aí o lateral para o Palmeiras. Vamos à substituição. É que o Miller sentiu uma distensão na perna. Sem qualquer possibilidade de continuar na partida. Está deixando o campo substituído por o Neto. Vamos ouvir o Miller. Então. Eu achei melhor não prejudicar meu time. E colocar o jogador que está com mais condições que eu. Porque o Miller não aguenta mais. Miller, distensão sempre é uma contusão grave. Você acha que terá condições de disputar a final se o São Paulo se praticar? Espero ter condições no próximo jogo se o São Paulo se praticar. Então eu vou prejudicar meu time e coloquei. Mandei me tirarem para colocar o jogador em condições melhores. Olha o Palmeiras chegando ou tentando chegar. Carlos Alberto vem em cruzamento. A bola bate nas costas de Pita. O Palmeiras aperta. Júnior vai para o chão. O Morgado manda seguir. Aí o lançamento na direção de Lê. Ele briga pelo lance. Ele e o Wagner. Melhor para Lê. Toca para Edivaldo. Olhou o Lepardi. Tentou tocar para ele. Wagner fez o corte. Depois desse ataque do São Paulo aí, Belin. Você dispara a nós porque é alteração no São Paulo. São jogadores de características diferentes. Saiu o Miller, o homem de decisão. O Neto é demais de toque. Dá para falar agora. Pode complicar a vida de São Paulo? Bom, depende. Pode ser que o Silvio coloque o Silvio um pouco mais à frente. Já que o Neto é verdadeiro de campo. Então o Silvio faria a posição do Miller. Mas vamos ver como é que vai ficar o São Paulo. Talvez ele fique até mais defensivo. O jogo continua bom, né? Bom, o jogo agora. Agora retomou o ritmo do meu tempo. O meu agadinho complicou muito o início. Foi o temporalizado. Expulsão do médico. Vamos melhorar agora. Olha o São Paulo tentando chegar. Zete sai do gol para fazer a defesa. Tome bola para frente. O Palmeiras tem pressa. Mirandinha vem brigar por ela. Melhor daria o Pereira. Júnior joga no Neto. Vem Nelsinho. Está aí o Neto. Está aí para Bernardo. Carlos Alberto Borges para Marcelino. Edu recebe. Toca bem para Marcelino. Palmeiras vem chegando. Está mais presente no jogo mesmo o Marcelino que estava o Mauro. Aí abusou e perdeu. Olha só como falta o homem do contra-ataque. São Paulo passou a ter um só. Quando o Pito olhou para a direita não tinha ninguém partindo. Ele teve que parar o lance. É a ausência do Miller. Porque o Neto joga aí, ó. Onde é que ele está com a bola, ó. Lê. Edu. Trabalha sempre na perna esquerda. O Borgardo já paralisou de novo. Vamos com 11 minutos e 30. É o segundo tempo. 2 a 1. Vai vencendo o São Paulo. 2 de Miller que já não está em campo contra 1 de Edu. Gol marcado de pênalti. Aí o Júnior. Darmos Alberto. Dispulto o lance com o Silas. Morgardo manda seguir. Ele enfia no Lê. Não vale mais nada. Porque o Bandeira está marcando impedimento. Aí a discussão. O Bandeira está marcando impedimento lá. O Adjai Barbosa. E agora o jogo tumultuou, hein. Câmera está no Bandeira. Carabina está de pé. Reclamando que os jogadores se empurraram. E do outro lado o Morgardo está chamando o Carlos Alberto Borges por uma conversa com ele. Ele quer conversar com o Carlos Alberto Borges ali sozinho. Tomou até a bola do jogo. Olha lá. Diz que espera. Se bobear pinta até um vermelho aí. Olha lá. É conversar isolado. Cartão amarelo. Para o jogo cinco minutos para dar o cartão amarelo. Aí vem outra vez o time do Palmeiras. Ditinho. O lançamento para a área. Muito comprido. O Gilmar deixa para tiro de meta. Rede Globo. A onda é campeonato paulista de futebol. Aí o São Paulo tenta sair tocando a recuperação de bola do time do Palmeiras. O Morgardo marca a pauta. Já Teodoro cutuca a bola de lado. O jogo fica catimbado. Perde um pouco do ritmo. Edivaldo. Neto. Ditinho vem nela. Toca de cabeça. Edivaldo insiste. Ele faz a abertura para Renato. Silas vai na marcação. Silas vai na marcação. Olha o Ditinho ali está. O lateral direito foi curtir o ali meio esquerda. Aí o Renato no apoio. Vem cruzamento na área do São Paulo. Vem no Ditinho. Toca de cabeça. Mirandinha. Ele, Nelsinho. Ainda Miranda. Antes da finalização. O Adilson estica a perna e tira o lance. Pela primeira vez o Mirandinha levou vantagem numa jogada e ia chegando com perigo. Olha só. No Nelsinho. Quando ele armou para chutar de esquerdo, o Adilson tirou. É escanteio a ser cobrado pela direita. Pressão do Palmeiras. Bola na área. Bernardo mete a cabeça nela. Neto. Demora demais. Nelsinho. Está valendo nada disso aí, não. O Morgardo já parou o jogo há muito tempo. Falta em dois lances favorecendo o São Paulo. Rede Global, onde é campeonato paulista de futebol? E o jogo, Belino, dá para sentir firmeza no time do Palmeiras? Porque o Palmeiras está indo para cima. O Palmeiras está reagindo. O São Paulo, me parece, está sentindo um pouco a saída do Milha. E é um time que está se defendendo. Mas eu acredito, inclusive, que o Palmeiras, daqui para cima, vai ter que partir para a gente em São Paulo, se quiser que eu cheguei alguma coisa. Vamos conferir o tempo. Está aí, olha. 15 minutos, 12 segundos, segundo tempo. E o placar. Dois para o São Paulo ou para o Palmeiras? Aí vem bola na área do Palmeiras. Wagner mete bem a cabeça para atirar. Bernardo escora. Carlos Alberto responde. Edu ajeita. A bola de Renato. Trabalha na perna esquerda. Edu já encosta para receber. Aí ele deixa com o craque do time. A 100 pontos marcado. Bernardo dando combate. Zé Teodoro na cobertura. Tica todo. Joga para fora o lateral Palmeiras. O sininho aqui no Banco do São Paulo tem passado por, basicamente, duas orientações das suas jogadoras. Para o Lê, cair para os dois lados. E para o Zé Teodoro, lateral, direito, que não tem o que marcar. O Moro foi substituído para ele avançar. Olha o cruzamento antes de Marcelino a Dilson. Mete a cabeça, corta, mas é esquenteio. É pressão do Palmeiras. Outra vez a cobrança. Júnior foi para lá. E dessa vez só fica aqui atrás do Gerson Caçapa. Toda a defesa do Palmeiras na área do São Paulo. Você viu a torcida do Palmeiras se agitando nas arquibancadas. Júnior na cobrança. Toninho na área. Wagner também. A bola bem alta. Gilmar não sai. Antes de Wagner. Foi Dario quem escorou. Aí o Divaldo. Por trás do corte. Está valendo. Segue o jogo. Gerson Caçapa. Toca, toca errado. Está de graça para Silas. Vai partir o contra-ataque do São Paulo. Pita. Faz o toque para Bernardo. Toninho na marcação. Pita corre do lado. Ele bate à esquerda do gol de Zé. Olha aí. O replay. Pita zangou com ele que estava pedindo a bola do lado. Mas ele arriscou bem. Passou perto. Aí o Edu. Caçapa. Ditinho recebe. Faz bem a tabela com o Júnior. Marcelino. Gira bem no meio para Edu. Palmeiras vai tentando chegar. Carlos Alberto Borges. Olhou Renato no apoio. Todo o time do Palmeiras na frente. É a característica do jogo. Palmeiras arrisca. Ditinho raspou de cabeça. Ela foi para fora. O primeiro é tiro de meta. Jogos pan-americanos. As medalhas conquistadas. O desempenho do Brasil e Indianópolis no fim de semana. Logo após o Fantástico no esporte espetacular. 2 a 1 vence o São Paulo. Rede Globo. A onda é campeonato paulista de futebol. A briga é de Wagner e de Lê. Melhor para Wagner. Está firme ali na marcação. Marcelino está se mexendo muito no ataque. Aí o Júnior. Ouro duro nas pernas dele. O lance é do Palmeiras. Vem Júnior. Vem Júnior. Está lá embaixo. Você caiu Ditinho. Aí o lançamento. O corte do Adilson. Caçapa. Ditinho escora. Nelsinho. Sobra do Palmeiras de novo. Ditinho. Outra vez. Nelsinho. Lateral. Palmeiras. Palmeiras vai na força. Vai na vontade. A gente não sente que ele consiga envolver o time do São Paulo, mas vai pressionando. Vai empurrando o São Paulo para trás. Caçapa fica no chão. É falta. Galvão. E para o melhor jogo das semifinais, o melhor público. 89.536 torcedores. 6.341 menores. Total de público. 95.877. Arrecadação. 8.091.320 cruzados. Aí, 95.800 lambança. Bota um monte de carona acima de 96.000. O público presente no Morumbi. Lance de perigo contra o São Paulo. Olha o cruzamento. O Wagner escora no primeiro. Vai atrás da bola no segundo lance. Outra vez joga na área. Carlos Alberto Borges sobe. Toca de cabeça, mas ela vai para fora. Um grande público realmente. 96.000 pessoas. Pessoas, pelo menos, você vai curtindo o replay. Para assistir, por enquanto, dois para o São Paulo. Um para o Palmeiras. É, no jogo de ontem, Santos e Corinthians, o público foi bem menor. Em torno de 71.000 pessoas. É, quando fica por conta do jogador, do espetáculo, fica tudo mais fácil. Quando tem gente para atrapalhar, eliminada aqui, contra eliminada ali, preço mais alto, mais baixo, atrapalha. Carlos Alberto Borges. Lateral do Palmeiras. Renata quem movimenta. Aí vem o Palmeiras de novo. Passamos dos 20 minutos. 20 minutos, 20 segundos. É o segundo tempo. O Palmeiras corre atrás do prejuízo. São Paulo se segura. Vale uma vaga na final. Wagner chega firme. Arma o bote. Marcelino bate nela. Antes de Mirandinha, a Dilson tirou. Carlos Alberto ajeita bem. Renato vem de novo. Cruza muito alta. Mesmo assim, vai com o Júnior. Nelsinho mete a cabeça para atirar. Fica no sufoco o time do São Paulo. Pressiona o Palmeiras. Quero gol de empate. Ditinho. Marcelino. Bate prensado. Miranda. Fecha Zé Teodoro. Vem Carlos Alberto. Sobra de Renato. Arrisca. Bate. Tira a Dilson. Aí vem Pita no lance. Checa Marinho Pereira. Rompe tudo. Tira de lá. Lê. Faz finta no Wagner. A bala ia sair pela linha de lado. O Wagner levantou o jogador do São Paulo. Tá aí a falta. Bellini sufoca o time do Palmeiras. Mas tá dando espaço no contra-ataque. O São Paulo daqui a pouco pode arriscar uma subida. É verdade. O Palmeiras tá indo com tudo que a gente tem. O São Paulo. Eu não sei não. Tem a impressão que o São Paulo tá se correndo. Ele já tá sentindo um pouco. Inclusive talvez a falta de gás. O pica. Que poderá ocorrer no fim do jogo. E do Nelcins. Pode atrapalhar o São Paulo. Mas já tá de fresca. E talvez não aconteça isso. Mas é uma pressão não pro lado do Palmeiras que precisa ganhar o jogo. Aí o Palmeiras. Só quer saber de ataque. Tá certo o Palmeiras. Perde por 2 a 1. Uma derrota significa um adeus ao campeonato. Olha o Palmeiras na área. Mirandinha. Tenta ajeitar. O corte foi feito. Ela vai pra fora. É esquenteio. Torcida do Palmeiras se levanta. Grita. Bate o pé do São Paulo. Fica no sufoco. Olha a galera verde aí. Meio bola na área do São Paulo. 22 e 20. Segundo tempo. Júnior uma cobrança. Bernardo tira. Lê raspa na bola. Aí o Wagner. Vai começar lá atrás com o Renato. Aí o Palmeiras. Toninho. Júnior. São Paulo busca marcação ali no meio campo. Pra evitar a presença dos jogadores do Palmeiras lá na área. Bola bateu no Neto. Sobrou pra Ditinho. Abre. Abre muito bem pra Edu. Vai puxar pra dentro. A perna esquerda é aquele trabalho. Olha aí. Caçapa. Curtinha. Morgado. Joga de beck de novo. São Paulo parte no contra-ataque. São 5 no São Paulo contra 4 no Palmeiras. Neto. Edivaldo vai pela esquerda. A bola é pra ele. Vem cruzamento. Pé na esquerda. Bate na defesa. Escanteio. Aí o Toninho. Que foi quem fez o corte. É a vez do São Paulo arriscar uma cobrança lá pela esquerda no seu ataque. Você vai ver como o posicionamento dos times é diferente. Quando tem escanteio pro Palmeiras tem 8 na área. Aí o São Paulo vem pra cobrança. Tem dois jogadores do São Paulo dentro da área. Só aguardando o cruzamento. Neto. Bate forte. Zete. Corte é feito. Zete Odoro. Gira pra área. Wagner tira. Silas. Foi empurrado pelo Edu. Seguiu o jogo. Domina atrás de Adilson. A frente do Edu. Ele joga pra frente. Toninho. Aí Renato. Pelo meio aparece Caçapa. Carlos Alberto vem buscar. O tempo é muito importante. Passamos de 24. Mirandinha. De qualquer maneira rompe a Dilson. Joga longe. Rede Globo. A onda é campeonato paulista de futebol. Aí o Palmeiras se arma de novo. Carlos Alberto mexendo pra Edu. Não conseguiu sair da marcação. Pita. Três do São Paulo. Três do Palmeiras. Silas partiu pela direita. Leco a Renário. Edivaldo pelo outro lado. Também pita na área. Silas prende o lance. Faz a finta. Tenta sair. Demorou. Matou o contra-ataque. Aí a vez do Palmeiras ter espaço. Começa com o Edu. O jogo é laical. O jogo é bom. Carlos Alberto. Aí pra Edu. Mirandinha aparece pelo meio. Ele preferiu deixar com o Marcelino. Aí Mirandinha. Pita com simplicidade. Tomou dele. Aí tá a diferença do jogo. Olha o São Paulo não tem o Miller pra partir no contra-ataque. Aí ele busca o lançamento pra Edivaldo. Esse corre muito, hein? Ditinho vem nele. Ele tenta levar vantagem no lance. O corte vem por baixo. O Morgado diz que o último toque foi do jogador do São Paulo. O lateral é do Palmeiras. Edivaldo fica caído. Júnior. Técnico Cilindro do São Paulo passa duas orientações novamente aos jogadores. O Neto deve colar no Gerson Caçapa. E o Silas, quando o São Paulo estiver atacando, se aproximar do Lê. Porque o Lê está jogando muito isolado aqui na frente. Desde a saída do Miller. Júnior. Tenta a tabela pelo meio. Edu, Júnior. A Dilson. Grande figura na defesa do São Paulo, hein? Olha o Lê. Tem pita a seu lado. Ele vai arriscar a subida sozinho. Silas pela direita. O toque é pra ele. É bom. Zé Theodoro parte pela direita. Ele não espera. Joga na trave. Que lindo o lance. O Zé Theodoro se adiantou. O Silas jogou por cobertura e explodiu na trave. Olha só. O Zé Theodoro faz dois passos. Ele joga por cobertura. O desespero e a bola na trave. E lá vem São Paulo de novo. Só que o Lê está sozinho contra a quatro. Aí é que de vez em quando o Silas está ali gritando. De vez em quando a inteligência ajuda muito, né? Aí o Silas. O Lê estava sozinho contra a quatro. Não havia nenhuma necessidade de falta. O jogador do Palmeiras vai lá e faz a falta. Foi o Edu. É, e o Carabino está irritado. Porque o Palmeiras está errando muitos passos e embolando no ataque, né? Não, é. Você vê agora esse lance aí do Edu. O Edu sozinho podia tocar pela ponta direita para o Júnior. Não. Foi tentar um passe. Só vemos lá um contra-ataque perigoso. E o nosso time está embolando agora porque o Martílio embola muito. Está fechando a mão. Cartão amarelo para o Lê. É o segundo dele. Está bem pendurado no caso do São Paulo passar a final. 27 minutos, 15 segundos. É o segundo tempo. O jogo é dramático. São Paulo tenta segurar a vantagem que pode levá-lo à final contra o Corinthians. Jogos quarta e domingo próximos. O Palmeiras tenta pelo menos um empate para levar o jogo à prorrogação. E aí passa a ter a vantagem do empate na prorrogação. São Paulo na cobrança. Neto joga na área. Renato, escora de cabeça. A Teodoro ainda chegou por lá, mas está sozinho contra dois. Vem para o chão, briga por ela. O Bandeira fica olhando. Ninguém toca na bola. Ela ainda não saiu. Vamos ver o que é que o Morgado deu. E a falta é em favor do Palmeiras. Falta do Zé Teodoro. É, ele segurou na bandeira. Você viu o gesto de mão do Morgado. Ele pendurou na bandeira de escanteio. O Morgado sabe muito das coisas do futebol. Para dirigir, tecnicamente. Ele está sempre em cima. Um ótimo preparo físico. Conhece as leis do jogo. Ele às vezes se perde nessa... Bagunça que ele faz, esse excesso de teatro. Edu. Olha, bateu no Pita. Ainda sobra do São Paulo. E aí o lateral pertence ao time do São Paulo. Rede Global, onde é campeonato paulista de futebol? Outra falta está marcada. Tenta ser rápido o time do São Paulo. E outra vez a falta. Em cima do Pita, do Wagner. O Neto vai ali discutir. Olha o replay. Quando ele tocou, procurou passar o corpo. O radão do Palmeiras foi num lance normal. Quer dizer, falta, lógico, né? Mas sem muita violência. O campeonato brasileiro de marcas e pilotos. Às 12 horas de Goiânia. A velocidade do automobilismo no esporte espetacular. Depois do Fantástico. Você vai curtir hoje. São Paulo tem aí mais a cobrança de uma falta. Vamos nos aproximando dos 30 minutos. Zete está preocupado na formação da barreira. O Corinthians está classificado para a final. São Paulo tem 15 minutos para sustentar o resultado. O Palmeiras 15 minutos para buscar a reação. Olha, cobrança passa acima do gol de Zete. O técnico Valdemar Carabina chama Diogo para o aquecimento. Ele vai colocar o jogador no lugar do Renato. Diogo é um jogador que vai mais para o ataque, apoia o ataque. E é isso que o Palmeiras está precisando. E chuta muito bem, né, Belilio, Diogo, né? Confira aí o tempo. 30 minutos. Segundo tempo. Partiu, Mirandinha. Você confere o placar. 2 a 1, São Paulo. A Dilson recupera bem. É a tentativa do Carabina, né? Quando tem atacante, bota um zagueiro, mas que pelo menos chuta bem em gol. Vamos ver se ataque primeiro. Júnior, arriscou para a esquerda, bateu para fora. Você, Belilio. O Diogo todo estivesse em um lugar de boa qualidade técnica e de muita raça. Ele realmente está fora do time do Palmeiras há algum tempo. Mas é um jogador muito útil e que pode, numa partida como essa, com a experiência dele, trazer bons resultados para o Palmeiras. Rede Globo, onda é campeonato paulista de futebol. Wagner vai subir. Subiu, tocou. Edu, antes de Bernardo. A Dilson mete a cabeça. Júnior e Edivaldo. Morgado diz que o Júnior levou no braço, então o lance é do São Paulo. 14 minutos para o final. Se o Morgado não der descontos. Ou então, se o Palmeiras chega aí no empate, aí tem muito tempo. Tem os 14 e depois tem mais meia hora de prorrogação. A Dilson. Bom toque para Bernardo. Carlos Alberto Borges vem bem no lance. Está lá o Diogo no aquecimento. Outra vez o jogo está paralisado, outra vez a falta para o São Paulo. Olha o Morgadinho aí. Que figura. Evidentemente o São Paulo não tem pressa na cobrança. Neto arrisca de novo. Ninguém marcou ali. A Silas na entrada da área. Daí para o Lê. Quando ele arriscou, escorregou. Ainda briga pela bola. Tem vontade. Toca de lado para Edivaldo. Ele vai arriscar a subida pela esquerda. Joga nas pernas de Vitinho. E acaba ficando com o escanteio. São Paulo vai fazendo o que quer. Vai prendendo o jogo lá no seu campo de ataque. 32 minutos e 20. Aí o Neto vem chegando. Sem nenhuma pressa para a cobrança. Zé te orienta ali na área. E o Palmeiras vai mexer. A saída de Renato para a entrada de Diogo. Caiu Diogo já em campo. Neto capricha na cobrança. Tentou jogar direto. Jogou, né? Direto para fora. Rua de Globo. A onda é campeonato paulista de futebol. Aí o Wagner arma mais uma jogada. Começa pelo meio com o Carlos Alberto Borges. Toca, toca errado. Silas fica com ela. Volta do Carlos Alberto. Silas toma de novo. Lê. Silas. Olhou o Lê. Lançou para ele. Se estica todo o Wagner que ela ia chegar na boca com o Lê. Toninho. Aí o Diogo no seu primeiro lance. Esse carrega toda a força raça do futebol uruguaio. Da história do futebol uruguaio. Aí vem Marcelino. Outra vez Diogo. O lançamento para a área. Gilson tira. Pita. Que partida faz o Pita. Olha ele no domínio de novo. Na sequência certa em todos os lances. Lá vem o São Paulo. Toca no meio para a Pita. Voltou na frente. Ficou pedindo a falta. O Morgado chega lá para marcar a falta em cima de Pita. Anote aí o tempo 34. Restando 11 neste segundo tempo. São Paulo tem a cobrança de falta. Tomé está aí junto ao banco de reservas do São Paulo. Muita agonia aí. Qual é o clima? Muita atenção. O técnico Silinho manda dois jogadores agora se prepararem para o aquecimento. O zagueiro Fonseca e Ronaldo que joga também como lateral esquerdo. Vem Neto na cobrança. Arrisca. Bate forte. Gol! Neto para o São Paulo. Aos 34 e 30 do segundo tempo. Desde o primeiro tempo eu dizia que o Zete não estava bem. Pelo meio das pernas ficou com as pernas do frango na mão. Que falha lamentável do goleiro do Palmeiras. Veja por trás do gol. O Neto bate forte. Está certo. Mas olha só. No meio do gol. Outra vez. Passou entre as pernas do Zete. Um goleiro que foi tão importante no Palmeiras em todo o campeonato. E que se deixa trair na hora da decisão. Três para o São Paulo. Um para o Palmeiras. Gilmar sai para fazer a defesa. Neto homem do terceiro gol. Agora nós estamos a 10 minutos do final. É hora do Gilmar cair. É hora do São Paulo valorizar qualquer lance. Porque abriu dois de frente o Bellini. Mas que coisa incrível o frango do Zete. É lamentável para ele. Foi de Palmeiras. Obviamente. Um goleiro jovem. De grande potencial. Que teve uma época muito boa. Mas é o vermelho aqui embaixo. O Torgado expulsou o zagueiro Toninho. É. O Bellini estava falando aqui. Vamos acompanhar. Olha. A imagem está em cima. Ele expulsou o Toninho. O Mirandinha vai em cima. Os jogadores do Palmeiras. O Wagner acompanha lá de trás. Ele vai conversar com o policiamento. 3 a 1 para o São Paulo. Todo mundo força em cima do Morgado. O 3 me deu um tapa no peito. É isso a explicação do Morgado. O 3 me deu um tapa no peito. Achando que o Toninho bateu nele. Deu para ouvir, hein. O 3 me deu um tapa no peito. Aí fica tudo confuso. Está expulso o número 3. E agora ele expulsou o Mirandinha. Olha, vai ter muita confusão. O Morgado está ali pressionado. O policiamento cerca. A imagem mostra para você. O início de tudo. Ele diz. O 3 me deu um tapa no peito. O 3 Antoninho. O que foi, Wagner? O 3 me deu um tapa no peito. O 3 me deu um tapa no peito. Ele expulsou o Toninho porque o Toninho passou a mão no peito dele. Ele está estérico. Aí o Wagner diz que ele está estérico. 3 para o São Paulo. 1 para o Palmeiras. Um grande jogo de futebol. Que não merecia um final desse. O goleiro Zete do Palmeiras ficou 1.238 minutos sem tomar gol no primeiro turno. Foi um dos grandes responsáveis pela campanha do Palmeiras. E agora aconteceu essa infelicidade. Desse linho, as coisas estavam difíceis para o São Paulo que não conseguiu se recuperar depois da saída do Miller, né? Mas nesse gol do Neto, agora tudo fica mais fácil. Ainda a você, o Palmeiras tomou a iniciativa com o lateral direito. Tomou a iniciativa com o lateral esquerdo. Inclusive troca de ouro agora para forçar pela lateral também. Então, nós faltou um homem para a gente para contra atacar em velocidade. Então, o Miller sentiu com os alfes de ouço. Nós estamos mais fracos, né? Nas jogadas de contra-ataque. Mas aumentou o proveril no meio do campo. Para pelo menos tranquilizar a bola. Iniciar os contra-ataques com o Silas. Com o Felipe, o Silas, vir para dentro para jogar com o Miller. Tomé, vamos ver aqui. Vamos ficar aqui no Morgado. O Silvio está aí dando as explicações táticas dele. Mas o jogo está no momento de um clima muito difícil. É, o Morgado confirmando. Então, expulsou o Mirandinha também, por reclamação. O Toninho já está expulso, segundo o Morgado, por ter dado um tapa no peito. O Mirandinha deve estar expulso. Foi naquele bolo, naquela confusão, por reclamações. O Morgado perde 3 a 1 no final. Mas o lamentável são essas cenas. Aí o torcedor já se irrita. O torcedor se desentende na arquibancada. Vamos lá embaixo. O Mirandinha aqui sendo retirado pelo Marcelino. Mirandinha, alguém é acontecimento lamentável, João? Olha o fundo desse Morgado aí. Primeiro ele expulsou o Toninho, porque o Toninho pediu para ele descontar os minutos. Aí ele falou que o Toninho deu um tapa nele. Agora ele veio me expulsar falando que... Merda nenhuma, que eu não parei nada desse nojento lá. Aqui o Ditinho também. Ditinho, o que foi? O Toninho foi parar para ele parar o relógio e ele expulsou o Toninho. Pergunta para ele, ele é mentiroso. Ele disse que ele falou que deu um tapa nele. O Toninho está morrendo alguém? O Toninho deve morrer alguém? A mulher começou agora a fazer isso? Ele é louco. É, o Ditinho bem revoltado, achando que o Toninho, que é um garoto que recentemente subiu para o time de cima, não faria isso. Aí ele aí falando. É, é lamentável tudo isso. Olha, eu confesso que temia desde o início. Deu para sentir o desequilíbrio do Morgado. O Morgado é um juiz de muito boa técnica, de muito bom preparo físico. Mas é um juiz que já em várias oportunidades, em algumas decisões, ele foi fantástico, perfeito, maravilhoso. Mas em algumas oportunidades, você está vendo ali o Nelsinho, ele demonstrou um desequilíbrio psicológico muito grande. Ele se mostra excessivamente nervoso, gesticula demais, faz muita confusão no jogo, às vezes irrita o jogador. Eu disse há uma vez que eu vi o Morgado apitar um jogo fora de campo, que nem um maluco. E ele mostrou cartão vermelho para o polícia e naquela época a cobrada exigiu dele até um exame de sanidade. Porque ele ficou maluco, expulsou polícia, expulsou gandula, ficou com o cartão na mão correndo fora de campo. Então, de repente, surge uma coisa dessa. Não sei até que ponto a responsabilidade é dele, até que ponto é dos jogadores e até que ponto é de quem o colocou para dirigir essa partida. Mas está aí o Morgado, olha só que cena lamentável. Num espetáculo bonito, num jogo bonito, de grandes jogadas, de belos gols, o reencontro da torcida com o bom futebol e do futebol com uma grande torcida e com um grande público no estádio. A cena que se quer ver é a festa de um gol, é a defesa, é a jogada bonita e não um juiz cercado no centro de campo por um cordão de isolamento formado por policiais. Esta é a cena que ninguém quer ver e que prejudica o futebol. Esta é a imagem que o torcedor não veio ao Morumbi para assistir e que você e todo o Brasil acompanhando na Globo também não queria ver. Um belo espetáculo que termina assim, sei lá, não estou aqui para julgar ninguém e colocar a culpa nas costas de ninguém, mas é profundamente lamentável o que acontece no Morumbi. Andreoli e Roberto Tomé continuam lá embaixo acompanhando a confusão no final do jogo. É verdade. O técnico Valdemar Carabina entrou em campo para conversar com seus jogadores, evidentemente, para pedir calma. Agora é difícil ter calma numa situação dessas, não é, Carlos Roberto Borges? Eu acho que o Toninho, a expulsão do Toninho foi um tanto equivocada. Conheço o Toninho há muito tempo, é um jogador muito calmo, muito frio, tranquilo. Portanto, o Alce foi merecido dessa expulsão dele. E a continuidade do jogo agora, como é que fica, o Borges? É um transtornado? Tá, ele tá, ele vai se aparecer. O juiz Roberto Nunes Morgado não, não, esse acontecimento não é a primeira vez que, com ele, com o jogo do segundo turno em Araraquara, Ferroviária e Juventus, houve também muita confusão, ele chegou a levar uma pedrada, a partida não foi, não chegou ao seu final, quer dizer, não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece num jogo em que o Roberto Nunes Morgado está pitando. Bom, a essa altura você viu o Valdemar dizer, o time não joga mais, o time sai. Aí vem a atitude de cabeça quente, do técnico, do dirigente, e aí há realmente a falta de respeito ao público. Mas tudo isso é muito difícil de ser julgado num momento desse de tensão, de emoção, de pressão. Os jogadores do São Paulo estão ali, o São Paulo já abriu dois de vantagem, nós teríamos mais dez minutos de jogo. O futebol permite, evidentemente, uma reação de dois gols em dez minutos, mas a sequência do jogo trazia realmente mais a vantagem para o São Paulo. Agora o Carabina diz que o time não joga. Vamos ver o que que acontece aí. O Gilmar está lá para cobrar. Nós tivemos onze minutos e meio de paralisação. Morgado continua ali agitando. Confira aí, quarenta e seis e quarenta. O jogo ficou paralisado aos trinta e cinco. Vamos ver, Palmeiras tem oito jogadores em campo. Toninho, Mirandinho e Ditinho foram expulsos. O São Paulo vence por três a um. Vamos ver aí a atitude, se alguém no Palmeiras cai. O Palmeiras teria que perder mais dois jogadores para não ter número legal de seguir na partida. Aí o São Paulo tenta. A bola bate no Wagner, vai saindo a lateral para o São Paulo pela esquerda do seu ataque. O Galvão, acho que vale conversar com o presidente da comissão de arbitragem de São Paulo, Antônio Gebran, que está observando o Morgado. O que que você achou de tudo isso? Lamentavelmente, ouviu esse acidente. É uma partida super disputada, André Olho. Já temos que entender os nervos dos jogadores. Eu acho que quem pode... Eu só posso analisar a atuação do Morgado. Depois eu leio o relatório do Morgado e o representante. Segunda-feira, apenação do Paulista Futebol. Então, segunda-feira, ele volta a emitir a sua opinião aí, para dizer o que que ele acha da atuação do Morgado. O Palmeiras está jogando, a bola está rolando. Três para o São Paulo, um para o Palmeiras. O Palmeiras tem oito jogadores em campo. Os seus jogadores vão se comportando com dignidade profissional. Tentando alguma coisa mesmo com três jogadores a menos, independente de onde possa ter surgido a culpa em toda a história. Você vê que o Diogo foi para cima do jogador do São Paulo? Talvez até para provocar uma expulsão. O jogo continua. Do outro lado, o Diogo quer confusão. É, o Diogo faz para cima do atuação. Aí o Palmeiras vai tentar. Acerta o Edu, que quer jogo. Gilmar gritava, não, não, não faz a falta. O jogador do Palmeiras fica no chão, o jogo segue. Rede Globo, a onda é Campeonato Paulista de Futebol. Acontece agora a primeira expulsão que o Palmeiras queria. Acontece a primeira expulsão. É do Edu, o caminho número dois. Fora do lance de bola, Edu vai sendo expulso. O Carabina já se levanta no banco. O Palmeiras ainda terá sete jogadores, número legal. Mas o caminho realmente evidente, fica mostrado que é esse. O Morgado vai saindo, o público se revolta, protesta. É lamentável sobre todos os aspectos. É um final triste de um belo espetáculo de futebol. Vamos tentar ouvir aqui o Morgado. Tá bom. Queto. Morgado, por que você expulsou? O que foi agora, Morgado? Foi expulso por ofensa moral ao árbitro do jogador Edu. Só por causa disso? Por causa disso, o que? É o Morgado agora aqui. Não dá nem para você expulgar todas as desigualções, Morgado. O que foi agora, Morgado? Por ofensa moral ao árbitro do jogador Edu. Ofensa moral. Exatamente. E aqui do outro lado, o técnico Valdemar Carabina já deixou o banco de reservas do Palmeiras. O Palmeiras em direção ao túnel. O Wagner aqui bastante revoltado. Carabina, Carabina, você não fica mais? Acho que o Palmeiras deve se retirar. Eu vou me retirar, porque é uma vergonha. Eu, eu, o treinador do Palmeiras está saindo. E por causa do pessoal, não é esse público que não podia ver uma vergonha dessa, essa safadeza de um juiz acabar com a partida com o time de futebol. Portanto, Edu é o quarto jogador a ser expulso. O Palmeiras, por enquanto, continua com o número legal. O Palmeiras está saindo. 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 O Palmeiras está saindo.